Então sejam bem-vindos de volta ao modo franquia, modo no qual a gente está tentando dominar as setes principais divisões com personalização, né? Nós mudamos os uniformes aqui do Santa Cruz e estamos chamando ele de Santa Boina agora, tá? E a gente já teve algumas temporadas, como vocês podem ver. Ah, esse save aqui é o mesmo save que eu fiz o Reconstruindo o Santos, o Vasco, o Boca Juniors, vários times e estamos no ano 11. Então, quando você for dar a dica de, ah, compra esse jogador, muito provavelmente 90% dos jogadores estão aposentados. Por quê? 11 anos se passaram, tá? Então, boa parte dos jogadores aqui devem estar aposentados. Vamos dar início a mais uma temporada aqui e vamos tentar, dessa vez, subir de divisão. A gente subiu de divisão no último episódio, né? Eu lembro disso. E agora nós estamos na série B, tá bom? E início de temporada é uma boa a gente começar vendendo jogadores. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem? A gente recebeu uma proposta de 150k pelo Caicedo. Caicedo 63 de over. Então, eu acho que eu vou vender, manos. Só que, ó, beleza. É que, ó, para pra ver, molecada. A gente tá lotado de zagueiro, então vale a pena se vender. Nós estamos com três zagueiros reservas. Vou vender. Caicedo. Foi vendido. Estamos com 469k. Beleza? Eu vou vender mais um zagueiro. Vou vender esse marinho aqui. 120k. Então, vamos vender ele. Vai ser 100k. Nossa, vendemos bem. 579k. Beleza. Vamos começar comprando um zagueiro. Vocês querem que eu tente revelar uma lenda nova? Comenta aí. Esse moleque aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai vir com potencial 83 mais. E com os três tracinhos, no mínimo, de evolução. Vocês duvidam? A molecada... Ó, já vou preparar a música, hein? Calma. É agora. É agora. Ricardo Lescano, faz o L. Calma. Calma. É agora. É agora. Vou revelar, hein? É agora. É agora. É fraco. É fraco. F, chat. F. F. Calma, calma. Ainda temos dinheiro. Eu vou gastar o resto da minha grana em um meio campista brabo. Ó, aqui eu tô pensando em trazer esse Igor Alex, meio campista e volante, 390k. Ou junta dinheiro. Compre esse cara ou junta dinheiro, molecada? Acho que eu vou juntar, mano. Eu não vou gastar mais dinheiro, não. Bom, beleza, então. Sem mais enrolação. Vamos começar com a gameplay. A gente vai começar jogando contra o ABC. Pô, nosso over é 100% melhor. Eu vou pular. Pô, não é possível, não é possível. Não é possível. Pulei. Beleza. Começamos bem. Começamos bem. 3x0 o primeiro jogo. Foi bom. Obrigado, geral, que tá colando aí. Não esquece de deixar seu like, molecada, por favor. Beleza, primeiro jogo ganhamos. Ô, vamos tentar ganhar esse campeonato? Vocês confiam? Se a gente ganhar esse campeonato, entra uma grana. Vamos pra cima? Vamos ganhar a Copa do Nordeste? Qual o problema da Copa do Nordeste? Tem o Vitória, tem o Esporte, tem o Bahia, tá ligado? Mas também, sabe quem tem? Tem o Santa Boina, molecada. Então vamos pra cima que a gente vai conseguir ganhar esse jogo. Se tem Santa Boina, tem esperança. Ó, esse jogo aqui também, pelo amor, cara. Vamos de ataque, pressão normal, contra o Fluminense do Piauí. Pulei. Vamos. Toma aí, seus calabresos. Quem não botou fé na gente, tá aí, ó. O problema é que tomamos um vermelho, hein? O moleque comentou aqui, lindo da tia. Só tem doente nessa live. Ver as propostas? Beleza, ó. Falaram pra eu ver as propostas. Molecada, eu vou ter que acertar. Boa demais, não tem como. Obrigado, Carlos Matos. Obrigado, Ricardo Magalhães. E agora a gente tá podre de rico, hein? E a primeira coisa que eu tenho que fazer, contratar zagueiros, né? Reservas. Vou contratar o primeiro jogador aí. Beleza, beleza, beleza. 69, 17 anos. É agora. Dois tracinhos, noventa. Não, noventa de potencial é bom, mas dois tracinhos me pegou, hein? Mais ou menos. Tá bom, tá bom. Ele tem um over superior ao cara que eu vendi, né? Então isso aí foi estouro. Paty, então esse é o primeiro jogo que a gente vai jogar desde o nosso retorno às lives. Vamos embora. Puxa pra dentro e marca. Agora deu. Vai ter que dar. Calma. Calma. Tá suave, tá suave. Eles vão chegando, cruzamento. Tem que ter... Ah, o goleiro é invisível. Vocês viram isso? Passou por dentro dele. Chegando. Ah, não. Não. Ah, o jogador parou, velho. Você viu, eu dei... Ai, meu Deus. Eles estão com o cartão vermelho. Tira! Calma. Tira a zaga. Eu tô no ataque, velho. Não tem mais o que fazer. Só se eu colocar a pressão alta no final. Tranquilo. Suave, suavezito. O empate contra o Fortaleza é bom. Pior que, ó... Oxi! Olha esse cara aqui. Parece que ele tá babando, velho. Peraí. Ah, não. É a barbicha dele, velho. Que susto, cara. Suave, suavezito. Calma. Aqui dá, aqui dá. Podia dar mais uma oportunidade pra nós, né? Beleza. Empate foi bom. Boa, ó. Pelo menos mantivemos a segunda colocação. Algo bom. Calma. Ai, molecada. Ah, não, mano. Meu Deus, cara. Ah, mano. Ah, lá, velho. Os cara, meu, joga na velocidade 0.5, os outros é na velocidade 20, velho. Eu só andei, cara. Eu só andei. Eu só andei. Eu não fiz nada demais. Aí fala, double, toca. O camisa 25 tá entre três jogadores. O que vocês querem? Eu vou chutar direto. Como pode? Eu chutou no meio. Ele ficou no meio e não pegou. Calma. Tá tudo sob controle. Não, 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 não. Não, 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 não. Lesionou. Ah, não. Dá não, velho. Dá não. Esse jogo é ridículo. Tirei. Boa. Vamos. Não, não. Para. Para. Não. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais esse jogo, parça. Tá bom, então. Tá bom, então. Bom, eu vou pular esse jogo aqui. Pô, a gente tinha que ganhar esse jogo, na moral. Sem derrota, vai. Boa. Oh, na simulação. Eu acho que eu vou simular tudo agora, porque o time tá indo muito bem na simulação, velho. Ó, tamo em segundo. Respeita o meu santinha, tá? É, eu vou jogar. Mano, a gente vai enfrentar o Náutico e o Sport Recife. Boa. Caramba. O rei da simulação. Como é fase de grupos, meus manos? Pouco importa. A gente já tá classificado pra próxima fase, certo? Porque ninguém vai passar a nós. Então, tá tranquilo. Vamos simular esse aqui. Perdemos esse aí, porque tá com a mão. Mas a gente... Ih, tá quase que eu não me classifico, hein? Aí foi no trisquinho. Quarta de final. Ai, o Fortaleza. Eu joguei contra o Fortaleza e ganhei? Acho que foi, não foi? É ir de volta? É só um jogo. Esse. Meus jogadores são muito devagar. Ih, eles pararam. Só porque eu falei. Dá pra fazer daqui, hein? Calma. Não, não, não se exaltem. Tá tudo tranquilo. Calma. E, ó lá, tô falando pra vocês. Alguém aí no chat tava feliz. Calma. Tirei. Ninguém fica feliz. Nossa, como eu tô triste. Nossa, eu tô muito triste. Calma. Fica tranquilo. Deu nóis. Calma. Mas ainda temos a semi e a final, se Deus quiser, né? 2x0. Quem passou foi o Bahia, irmão. Eita, o Sampaio ganhou do Vitória. Que bom. Agora... Hum, olha o over do Ceará, doidão. Bora, bora. É acreditar. O primeiro passo é acreditar. E eu acredito. Lá vem o Ceará. É só segurar. Calma. Calma, calma. Tá tudo certo. Tirei, tirei. Tirei, jogo. Não, não faz. Isso, tá bom. Não comemora. Fica tranquilo. E vou colocar o Ben 10 pra jogar, hein. Ben 10, entre e arrebenta. Entre e arrebenta. Fechei, fechei. É, molecada. É isso. Isso porque eu tô na defensiva, hein. Tira. Beleza. Acho que eu vou de neutro. Quer saber? Eu vou de ataque. A gente precisa da vitória. Ah, meu amigo. Eu botei ataque e os caras vieram. Calma. Olha lá, viu? Tirei, tirei, tirei. Não, o jogo não... Boa, 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 boa. Tá, tá. Pera. Pera, pera. Putz, o pior é que prorrogação. Meu time não vai dar conta, mano. Se eu ficar na pressão alta... Ah, e lá vem eles. Tô na marcação. Eu pedi, eu pedi, eu pedi pra ele dar o rasteira antes, ele não obedeceu, mano. Vou ter que ataque de novo. Tá só o pó, velho. Uma oportunidade no final pra demonstrar um palave, vai? Por favor. Por... Ah, mano. Vocês viram. Eu dei o meu melhor. Ó, eu usei todas as oportunidades que eu tive e segurei três... Segurei três... E eu segurei três bolas do jogo do futebol deles, tá ligado? Pelo menos não é duas. Bom, enfim. Eliminados, mano. Ah, não. E daí volta? Ah, não. É série B agora. Ah, eliminados mesmo. F, chat, F. Bom, molecada, eu vou terminar essa live por aqui. A gente já tá aí com mais de uma hora de live. Minha voz tá um pouco... Obrigado a todo mundo que voltou. E é isso. Obrigado a todo mundo que participou. É nóis. Valeu. Falou, manos.